O IODP é um programa internacional para investigar o sistema Terra a partir de pesquisa no fundo do mar, então em mar profundo dos oceanos do planeta. Então a CAPES entra nesse programa a partir do firmamento de um memorando de entendimento entre CAPES e National Science Foundation para fazer parte como membro, país membro do Joint Resolution Consórcio. Esse consórcio é um consórcio formado por 25 países, boa parte da Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e o Brasil, aqui na América do Sul é o único país, é o Brasil, participante desse consórcio, que permite uma série de oportunidades para o Brasil na pesquisa científica em mar profundo. Então o Brasil tem uma série de oportunidades por participar desse consórcio. Uma delas é a participação nas expedições do navio Joint Resolution. A participação do país nesse consórcio, viabilizada pelo financiamento da CAPES, ela traz outras oportunidades além de participação nas expedições. Entre elas, por exemplo, os cientistas brasileiros têm acesso aos repositórios de amostra que estão localizados nos Estados Unidos e na Alemanha, de todo o programa já realizado, de todos os anos e coletas amostrais já realizadas pelo IODP. Uma outra oportunidade que o Brasil tem por participar desse consórcio do Joint Resolution é de envio também de profissionais que trabalham, seja como jornalistas científicos, seja como professores da educação básica, para participar de uma dessas expedições no ano a fim de publicizar, divulgar as pesquisas que estão sendo realizadas nesses navios, por meio do navio. Então, a CAPES, em breve, a gente está prevendo em maio desse ano, a gente vai abrir uma seleção própria para esse perfil de profissionais que tenham interesse em participar da expedição, lembrando que a expedição é no navio de dois meses, no navio, para que apresente um projeto de divulgação da ciência para atingir o público da educação básica, da graduação, que se interesse por pesquisa maria. Então, em breve, a gente vai divulgar informações sobre essa seleção específica, que aí não é necessariamente para pesquisadores especialistas na oceanografia, geologia, mas é de um aspecto, um âmbito maior de atuação. E a gente vai fazer essa seleção para, provavelmente, em 2018, mandar essa pessoa para fazer essa cobertura mais de educação, que a gente chama, e de ampliação, de abrangência de um público mais geral de estudantes. Há uma expectativa, a previsão, de que o navio Joint Resolution passe pela costa brasileira em 2019. Para isso, a nossa comunidade científica já está organizando uma série de propostas científicas em parceria com os demais países para perfuração na costa brasileira. Uma delas é prevista a perfuração justamente na margem equatorial, amazônica, para se estudar a biodiversidade, a questão do movimento das pláticas tectônicas. Então, a gente já tem a comunidade científica brasileira trabalhando com propostas de perfuração na costa brasileira. E a expectativa é que esse navio também possa, vindo na costa brasileira, também possa disponibilizar um acesso maior para os nossos estudantes brasileiros, do ensino médio, da graduação, participarem, porque se trata de um navio escola, praticamente. Hoje a gente está com a seleção aberta para a expedição 376, que é a Brothers Arc Flux, na Nova Zelândia. As inscrições vão até o dia 1º de abril. Podem se candidatar pesquisadores em nível de doutorado, com doutorado em andamento, ou já titulados em doutorado, os critérios da seleção estão no site da CAPES.